ChuaZero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast, hoje quinta-feira. Deu quinta-feira? Você sabe que vai ter programa do ChuaCast aqui, vai ter muita coisa da hora. Muito obrigada a todos vocês que seguem a gente, vou fazer um agradecimento porque aconteceu o Spotify Rappers, como que chama de final de ano, e aí muita gente escutando, a gente aumentou muito a audiência, muita gente interessada em saber do que a gente tá falando, porque a gente traz muitos convidados da hora, então a gente também não pode se valorizar sem sem falar dos nossos convidados, porque a gente manda muito bem sim. E a galera já sabe que não tá eu do seu ladinho, que é o dia de convidados, entendeu? Tá, o nosso convidado hoje é internacional. Pera aí, a gente já vai falar, o internacional, como é que é? É, pera aí, pera aí, gente. Calma que eu preciso agradecer todo mundo. Então já aqui, muito obrigado, já deixa o seu comentário, seu like, a pergunta, toda quinta-feira a gente debate, a gente traz informação, fofoca e blá 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 blá. Então já aproveita e segue aqui o canal Chua, vai na playlist, tem muita gente da hora, vai lá, se esbalda, fica lá, e assiste 400 horas, porque é muito, muito legal. As nossas redes sociais também, porque a gente faz conteúdo, né Guilherme? Uhum, claro! As redes sociais da Lives Spot, que é a produtora que tá aqui, nossa parceiraça com a gente, sem eles, nada disso estaria acontecendo, cola lá também na playlist deles, porque eles tem muito conteúdo, gente, é muito, de vários esportes, vários esportes. E Guilherme, faça aí o seu jabazão. Eu vou fazer o meu jabazão, porque você tem que também entrar lá na kto.com, é isso aí Gabriela, já coloca que vai aparecer o QR Code na tela, pega o seu celular, na câmera, aponta ali, já vai direto pra kto.com pra você fazer o seu cadastro, e aí no seu primeiro depósito, você pode usar o código GIOVA, pra ganhar um bônus do quê? Do quê? E vinte por cento, Gabriela, e aqui, você, na KTO, você pode o quê? Você pode apostar em futebol, em vôlei, em tênis, no que você quiser, lembrando sempre de maneira responsável, pra você se divertir, pra dar um pouquinho mais de emoção, enquanto você tá acompanhando a sua modalidade preferida, mas é claro, né, aqui a gente vai falar do quê? De basquete, porque a gente não acompanha os esportes menores, né, como sempre, a gente faz essa brincadeira, é, vai lá, porque sabe onde que dá pra apostar também, Gabriela? Onde? Vamos pro campeonato argentino de basquete. Nossa, a gente tá muito em Sereggers, a gente tá entregando muita informação. Muita informação, né, então entra lá em kto.com, antes de eu apresentar, a KTO tá sempre com a gente aqui, fazendo com que esse podcast aconteça, e aí já posso aproveitar pra emendar. Por favor, Guilherme, faça isso. Porque hoje a gente tem um convidado especial, sempre com o intuito de ampliar o nosso debate aqui, é, agora nós vamos ampliar internacionalmente. Uau! É, porque hoje a gente tem aqui um, um, um técnico, que ele já foi duas vezes campeão argentino, se eu tiver errado depois ele vai me corrigir, mas duas vezes o melhor técnico também do campeonato argentino, esteve na comissão técnica vice-campeã mundial em 2019 da Argentina, e hoje é técnico do Corinthians, ele é um dos meus camisetas abertos, que eu tô muito emocionado. Silvio Santander, obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, muito obrigado, é um prazer pra mim estar com vocês. Não errei nada na apresentação, né? Tá tudo certinho. Não, feito outro. Ah, já falou, a pesquisa foi bem feita, Gabriela. Foi muito. Ainda bem, né, o mínimo, né, seria, eu diria, né, minha avó. Só me faltava, faltava estar fazendo errado. Tá bom, obrigada. Obrigada. Silvio, vamos começar do começo, né, como que o basquete entra na sua vida e depois como que você decidiu ser treinador de basquete? Bom, eu teve uma família de puro basquete, meu pai foi treinador, eu perdi ele, fez muitos anos, mas ele foi treinador, minha mãe também foi jogadora, a minha avó foi uma dos, como fundadores do, em Argentina tem um encontro nacional de suas províncias de criança, de mini basquete. E ele foi, junto com outras pessoas, quem criou tudo isso. Então, aos seis anos com minha irmã, hoje meu, já estávamos dentro de um clube e começamos a jogar basquete, como que, não tem essa ira, não é como que... É, é, não tem opção. Não tem opção, não tem opção. E, e depois disso, ok, começamos a jogar junto com meu irmão e aos 18 anos, quando eu termino o colégio secundário, eu estava aí como indeciso que estudar, como continuar, meu pai me convida para poder trabalhar com ele e com as categorias aí de crianças. Ah, já. E eu fui como começando a passar por cada uma dessas categorias, de crianças, meninos, basquete feminino e, como todos os passos, antes de chegar a trabalhar em cantera, como se chama também na Argentina, na base. E já aí pertinho de estar em um time profissional. Isso, depois assistente, quatro anos e depois treinador. Que legal. Mas não tinha muita opção, tem que estar aí dentro da quadra, dentro da quadra. Dentro da quadra. Dentro da quadra, sim. Mas aí, enquanto você já estava nessas categorias de base, você já, nessa época, já existia a escola de treinadores da Argentina? É um pouco mais tarde. A escola de treinadores da Argentina, acho que foi como mais para 95, 96 e eu comecei em 90. Em 90 comecei, então, os primeiros anos não estava a escola. Mas depois, sim, começaram tudo que tem que ver com cursos. Na Argentina, para ser treinador, você tem que pegar o primeiro curso, que é para mini basquete, o segundo para trabalhar na base e o terceiro para chegar à primeira divisão, mas primeira divisão, adulto, mas local. E depois tem outros cursos para profissionais, que é para a terceira edição, para a segunda e para a primeira. Só vou te interromper um pouquinho, porque tem gente que não sabe o que é isso. Eu sei porque o Guilherme sempre fala sobre... Eu fiz o curso. Você fez o curso. Mas, aqui no Brasil, a gente tem que ter o CREF, né? Ou você pode jogar... Guilherme, você pode explicar melhor antes que eu fique falando besteira, mas você pode, se você foi atleta profissional... É, mais ou menos ainda. Tá bom, tá bom, então vamos falar sobre isso. Mas vamos falar sobre o CREF, que no Brasil a gente tem que ter o CREF, que a faculdade tem que fazer. Na Argentina, para você ser técnico, você tem que fazer isso, esse curso. É, exato. Essa é a próxima pergunta, né? Que a gente tem que... É, e aí eu gostaria que você explicasse um pouco, porque tem gente que não sabe. Bem, perfeito. A Escola Nacional dos Entrenadores em Argentina, o primeiro curso que é para trabalhar no mini basquete, tem uma duração de oito meses. Que legal. E você tem que cursar e terminar o curso com uma tese, com um exame, desculpa. Um exame. Se, ou seja, dá certo... Escrito, escrito. Sim, escrito, oral, tudo. E na quadra. Uuuh! Não, na quadra. É muito legal porque quando está os últimos passos, você tem que transferir tudo o que aprende na quadra, adiante de todos os outros treinadores. E isso tem que ver muito também com a pedagogia, com a didática, com o que você vai estudando. Então, se a prova é seu primeiro ano, vai para o segundo. No segundo, é a mesma dinâmica. Oito meses com um exame final. E no terceiro, que é para trabalhar em categoria adulto, é bem difícil porque são duas semanas super intensivas. mais de dez horas por dia. Mas aí tem também trabalhos prévios que tem que apresentar, informes, tudo para quando vai chegar a essas duas semanas, está quase dez horas e aí aprende tudo o que é, além de tática e estratégia, também a editar para fazer scouting, tem muitas coisas de gestão do grupo, de relação do grupo e aí beleza. Quando termina esses três anos, você está como preparado para poder trabalhar em todas as disciplinas, tanto feminino como masculino. Isso mudou um pouco nos últimos dois anos, mas até dois anos atrás, tem o curso para trabalhar profissional, então isso depende dos antecedentes. Se você tem, por exemplo, dois ou três anos, em uma primeira, um adulto local, tem uma boa experiência para poder fazer esse novo curso. Você não pode sair direto do curso para fazer esse curso, tem que ter um pouquinho de experiência. Exato, exato. Depois, por exemplo, se você trabalha na terceira divisão e consiga um ascenso, consiga promocionar a segunda, fez o curso e aprova. Se tem dez anos como jogador profissional, pode fazer o curso e tem diferentes escalas, mas aí eu completei seis anos para ser treinador, os três primeiros da base e os três profissionales. E agora que mudou um pouco, agora tem a escola de treinadores para o nível 1, 2, 3 e para o próximo ano vai fazer o nível 4, que reemplaza, não sei se compreende, reemplaza. Substitui. Isso, aos outros, aos três anos que estava antes, com um ano agora. mais intensivo. E qualquer pessoa pode fazer no sentido, eu posso ir lá fazer? Eu moro na Argentina, eu posso ser brasileira, não tem problema. Não tem problema, mas para começar na base. Ah, na base. Agora, se ele vai, por exemplo, vai direto ao nível 3, não fez nível 1, 2. Por exemplo. Por exemplo. Claro. Entendi. Entendi. Cara, é incrível isso, né? É, é uma ideia genial. Porque é uma faculdade, né? É uma faculdade. E sabe o que eu acho que é interessante? Porque eu acho que o mais importante hoje é o conhecimento está no alcance de uma tecla, né? Sim. Sim. E depende muito de cada um. Tem muita informação que é diferente ao conhecimento, mas tem muita informação. Mas o legal é que na Argentina aí a escola de treinadores criou uma cultura. Sim. Onde em cada clube, em qualquer região, né? E trabalhando desde criança, com menino e tudo, a maioria dos treinadores como que segue um alinhamento. Sim. Ou seja, depois cada um tem uma impronta pessoal, né? Que como que, ok, eu gosto mais de defender todo o campo, ou, não? Uma pressão, outros. Isso é pessoal, mas tem uma cultura metodológica de como ensinar e muitas coisas. É, isso é a coisa que eu acho que a gente mais sente falta aqui no Brasil, né? Que é essa questão de como ensinar, né? Porque aqui a Gabriela falou, olha, é necessário o CREF. O CREF é o Conselho Regional de Educação Física, né? Então, quando você se forma em Educação Física, você se inscreve no CREF e você pode trabalhar como treinador. Só que a Educação Física é ampla, né? Pra você ser professor de Educação Física na escola, pra você ser professor de faculdade, pra você... você pode trabalhar com todos os esportes. Então, não tem uma especificidade. Exato. E uma das minhas críticas, inclusive, quando eu tava como presidente da Associação de Jogadores, era exatamente isso. Como é que a gente joga esse know-how fora de um atleta que ficou 20 anos jogando profissionalmente e não pode trabalhar? De todos os esportes, né? De todos os esportes. Também sou a favor de que o cara tenha que estudar. Isso é fácil, né? Sim, sim, sim. Sem dúvida. Mas, assim, como você me falou, o jogador profissional, ele já pula nível 1 e 2 aqui, ele já pode ir pra esse nível. Por quê? Em algum nível ele já pode ser técnico, já pode passar esse conhecimento adiante. E aí é onde que eu pego, tipo, tá, o professor de educação física, ele vai saber ensinar a questão do fundamento corretamente pras crianças? Porque a gente não tem no Brasil. Agora tá se retomando a Escola Nacional de Treinadores com outro nome e tal. Então, isso tem sido um problema. Você acha que isso é o que falta hoje, já um pouquinho, né? Vou até adiantar um pouco no assunto, mas... Quando você pega um jogador mais jovem do Brasil, você acha que falta um pouquinho essa questão do fundamento pra ele? E eu acho, mas com todo respeito, né? Que algumas coisas de... Respeito a... A questão técnica... Pode estar melhor. Como na Argentina também, como na Argentina igual. Mas... Aqui eu vejo que... Muitos treinadores têm como... A prioridade de preparar os times e não de desenvolver os jogadores. E uma diferença muito grande. Quando você trabalha na base... Acredito, né? Sem dúvida que... Primeiro tem que desenvolver os jogadores. Sim. E que a estratégia é a última. É como... O final. Talvez quando chega esse momento de playoff e tudo isso. Mas... Aqui... A NBA hoje... Nos últimos anos... Está mostrando que... Se você não está preparado técnicamente... Não pode jogar. Antes tem muitos caras que... Com jogadores de rol, né? E que boa defesa e energia... Não alcança. Agora... A NBA... Que eu gosto da NBA e também gosto da Europa, né? Sim, sim, sim. Mas... Eles estão como a vanguarda, a tendência. Sempre. Sim. E aqui o que está acontecendo agora é que... Que um pouco... A explosão de Jokic e muitos caras, né? Que se você não tem ferramentas para jogar... Não tem espaço. Tem que saber jogar... Tem que atacar o close-up e começar a ter um pouco de drive. Já as posições... Específicas... São um pouco como... Muito mais versátiles... E... A gente sempre está assistindo aos jogos que... Qualquer pode pegar um rebote e continuar com drive para chegar e jogar. Então... Se na base... Você não aprende todas essas ferramentas... Depois de grandes... Muito mais complicado. E eu acho isso com muito respeito... Porque na Argentina aconteceu o mesmo. Sim. Que uma diferença quando um treinador trabalha na base... É... Ou... Eu vou procurar... Pegar bons resultados... Ou vou procurar... O desenvolvimento dos meninos. Eu acho que isso é a prioridade. E que depois você... Claro... Chega um... Um jogo... E... Você vai jogar para ganhar. Ninguém vai jogar para perder. Isso é lógico. Vai perder seus tempos... Tudo o que tem que fazer. Mas... É importante quando trabalha na base aí... Saber que... O desenvolvimento desses caras é o futuro deles. Mas olha... Para a gente fazer um... Um paralelo... Muito rápido com... O futebol... Bem... Tá? Que na Argentina também é bem importante... Campeões do mundo... É... Atualmente... Mas... Para a gente... A gente escutou uma entrevista... Eu já falei aqui muitas vezes... Eu sempre repito... Que é o Ronaldo... Ronaldo... Fenômeno... Ele falando... Que os jogadores hoje... É... Não tem o fundamento que tinham antigamente... Porque não se desenvolve o jogador... Na base... E eu fiquei em choque... Porque como eu vivo meia bolha... Basquete... E a gente sabe o que acontece no basquete... Eu jamais imaginei que no Brasil... E olha só como a gente tá no futebol hoje... No adulto no Brasil... Entendeu? É só isso... Não... Não é só isso... Mas tem outras coisas que acontecem... Mas assim... Isso é muito importante que você tá falando... Porque... É a base de tudo... É a base de tudo... E olha... Uma coisa interessante nisso... Hoje também... Sobre todo Estados Unidos... Inglaterra também... Inglaterra no futebol... Estão preparando... Já estão trabalhando... Nos últimos 3 ou 4 anos... Com uma situação que se chama... Bio-banding... Bio-banding... Então... Se... Por exemplo... Vamos trabalhar para o futebol... Para que a gente possa compreender... Que... Você tem um cara de 12 anos... Que não está tão avançado... Que não está ao mesmo ritmo... Que os seus companheiros... Ok? Quando chega ao próximo ano... Por exemplo... 20, 24... Todos os caras vão promocionar... A seguinte categoria... Mas ele talvez tem que ficar... Com a outra... Então... Bio-banding tem que ver com que... Não é necessário... Sempre respeitar as idades... É um cara que... Entende... Isso acontece muito com... Caras muito grandes... Altos... Que são... Meninos... E que... Estão estudados... Têm um... Desenvolvimento mais tardio... Mais tarde... Então... Muitas vezes precisam jogar... Uma categoria menos... Para desenvolver... Como também tem caras... Que são... Avançados... Que precisam jogar... Em uma categoria mais alta... Então... Eles estão... Formando isso muito... No futebol... De Bio-banding... Por quê? Porque... Se você... Seguramente... Foi criança... Ou foi mais... Foi mais jovem... Vai jogar... Não no clube... Com seus companheiros... Vai jogar em... Uma quadra... Com seus amigos... E não tem todas as mesmas idades... Não... Quando joga assim... Um grupo de amigos... E se... Você é um dos mais... Pequeno... Tem que... Esforçar-se muito... Para destacar... Com gente grande... Aí está aprendendo... Porque para alcançar... Tem que superar-se... E se você é um dos mais velhos... E todos os mais... Você pode... Criar... Acções novas... Que talvez com seus... Companheiros... Não pode... Então... Enquanto ao desenvolvimento... Eles estão... E eu... Acredito muito nisso... É... 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 Pergunta para mim... Eu lembro um pouco... Da minha infância... Eu tenho dois irmãos... Mais velhos... E eu jogava sempre com eles... Claro... E eu queria sempre jogar com os mais velhos... Porque... Eu era também mais alto... Já da minha turma... Já tinha um certo destaque... Então eu queria... Isso foi fundamental... É o que eu... Tenho falado para garotada... Às vezes quando eu converso... Com algum diretor ou outro... Até mesmo... A própria LDB... que hoje a gente fala e que é um belo projeto só que a gente tem que sempre lembrar, pessoal, Liga de Desenvolvimento e aí, por que eu falo isso? Porque muita gente coloca ali, o cara que já tem espaço no adulto coloca ali pra ganhar o campeonato só que beleza às vezes pro clube é importante o título mas esse cara aqui que já tem o espaço dele no adulto ele tá tirando lugar de algum que podia se desenvolver concordo 100% e uma coisa a mais na Argentina acontece o mesmo não é um problema de Brasil eu acho que é um problema de muitos países em América, sem dúvida na Liga Desenvolvimento os jogadores devem jogar na posição que vai jogar no adulto não a posição que é importante para ganhar esse torneio ou essa competição, compreende? um cara que joga, por exemplo, de 4 que deve jogar no adulto de 4 se você usa ele como 5 para ganhar na Liga Desenvolvimento é um problema não serve pra nada exato e é uma maneira que a gente sempre fala aqui isso é uma coisa que acontece principalmente nos times das Américas é assim, quem tem dinheiro briga por título quem não tem lança jogador foi assim comigo eu ganhei espaço porque os pinheiros que eu jogava na época não tinham dinheiro vai a molecada vamos lá beleza só que isso é uma coisa é uma maneira que os clubes até mesmo os que tem dinheiro poderiam utilizar dessa ideia para, primeiro, economizar então vamos lá na formação de um time você precisa dos seus titulares você tem o dinheiro lá às vezes você gasta mais nos caras que mais importantes vão fazer você ganhar o jogo e aí com menos dinheiro você lança esses jogadores o que a gente vê muito é ah não, eu tenho esse dinheiro aqui vou trazer 10 jogadores do mesmo preço mas eu tenho 10 adultos aqui isso e aí você tem dois problemas na minha entender primeiro você não vai ganhar os jogos que você precisa e segundo, você não vai lançar o jogador você não vai dar espaço então eu acho que falta um pouco isso e acredito que aconteça também na Argentina porque a gente vive aqui um jogando contra o outro eu acho que precisa um pouco mais dessa mentalidade e como negócio também claro, exato e aí é importante o que falamos antes da escola de entrenadores porque você fala muito essas coisas tem como uma aí se chama como uma questão de ética como para que ok você sabe que quando tem como se chama o traffic light o semáforo é? é sim, semáforo semáforo o parol ok isso se você sabe que está vermelho tem que parar todos sabemos que tem que parar e se sabe que está em verde tem que avançar ok mas não está escrito na Constituição Nacional ou tudo é uma regra da comunidade para poder desenvolver ok e quando a escola de entrenadores trabalha trabalha muito sobre isso então você sabe que muita regra não está escrita mas sabe que está bem e que está mal um cara que vai jogar um cara que vai jogar de armador e você porque é um pouco alto usa de 4L para ganhar um jogo você sabe que isso está mal compreende como eu acho que você burlou as regras exato e ninguém vai falar nada mas você tem que saber que isso não está bem e isso eu acho que a escola de entrenadores ajuda muito e quem que dá quem que dá essas aulas só para a gente entender quem que são as pessoas que você falou tem oito meses de aula quem que são as pessoas todos você tem entrenadores de entrenadores de profissionais em alguma situação mas tem profissão de educação física porque fala muito de metodologia pedagogia didática tem psicólogo tem assistente técnico tem um staff um staff como de oito pessoas durante a temporada e alguns tem mais carga horária que o outro mas sim é completo é completo e hoje a Argentina é um país exportador de técnico de jogador também claro mas técnico é mais difícil então você e seu irmão estão no Brasil para quem não sabe o irmão do Silvio Cristian campeão brasileiro foi campeão agora não agora é a temporada passada foi com o Sampaio Correia campeão brasileiro feminino então tem você e seu irmão aí você tem o Julio Lamas o Rubem enfim o Tia Garcia o Durô todos esses sendo técnicos fora do país você atribui a esse sucesso dos técnicos também a escola sim ajuda muito a escola definitivamente porque mira com todo o respeito porque eu eu respeito muito o nível de treinadores do Brasil eu acho que tem uma boa muito boa geração muito boa eu acho que tem muitos caras que estão fazendo bons trabalhos em diferentes situações e tem alguns que estão fora como Bruno como José e muitos que é que é importantíssimo mas eu acho que a escola ajuda muito ao trabalho dos treinadores argentinos porque normalmente quando quando um de nossos treinadores vai a um clube ou a uma seleção em outro país e tudo tenta deixar um trabalho vai procurar por resultados mas também tenta deixar algo para melhorar essa estrutura e depois quando o outro tem que chegar o que eu ia dar a minha opinião é exatamente sobre isso que você acabou de falar vai coincidir certinho porque aqui eu acho que foi com o Neto que eu falei ou com o Gustavo não sei eu falei existe para os técnicos do Brasil um antes e um depois do Rubem e o Rubem foi técnico de seleção aqui não porque ele ensinou e tal mas porque ele mudou a cabeça dos técnicos falou olha precisa estudar precisa ver o que está acontecendo no mundo não só no Brasil e realmente os nossos técnicos a partir daí começaram a estudar mais a se interessar por Europa fazer intercâmbio ir para a Summer League abrir o network deles e isso mudou então hoje eu também acho que hoje o Brasil a gente está muito bem de técnico mas tem muito a ver com a chegada do Rubem que mudou exatamente essa mentalidade e falo isso aí não é a primeira vez que eu falo mas eu falo com propriedade de ter vivido ali eu via o que os técnicos brasileiros quando estavam com ele estavam fazendo tomaram até bronca alguns porque estavam amostrando tudo não não trabalha depois a gente fala né então é é legal a gente entender isso para para tentar talvez entender né talvez a gente tentar implementar alguma coisa nesse sentido no Brasil né e por um acaso assim isso é uma pergunta completamente sem compromisso mas alguém do Brasil já procurou vocês ou você no caso para falar sobre essa escola que eles estão tentando emplacar de novo? Não, não, não não falei com ninguém mas também aí acho que tem muitos treinadores agora na atualidade de alto nível que talvez eles poderiam como juntar para poder ajudar aos treinadores que continuam porque aqui a gente tem que ser respeitoso de muitas coisas né eu eu teve outros treinadores mais velhos que ajudaram muito a minha generação e eu tenho como essa obrigação de ajudar aos que continuam isso tem que ser como um legado contínuo e aqui vocês têm treinadores que estão em alto nível com seleção com o niño campeão agora do mundo em Senabur muitos que a palavra deles é muito respeitada e talvez para um cara jovem que tem aí que está começando que está trabalhando na base em diferentes times escutar a eles porque o que acontece aí quando eu falo com um treinador mais novo eu vou tentar falar de coisas que eu fiz muito mal muito ruim porque eu vou tentar compartilhar essa experiência para ajudar ele e eu sei que tem um grupo de trabalho que poderia perfeitamente ajudar a próxima geração está muito muito bom eu acho que é uma questão também é isso que a gente falou sobre a questão burocrática no Brasil da questão do CREF da questão que tem uma regra a ser seguida diferente que tem acho que na Argentina eu acho isso que vocês falaram sobre da base de você desenvolver atletas eu queria deixar um questionamento aqui às vezes acho que até tem boa vontade no sentido quero fazer isso mas às vezes não tem as estruturas para porque requer trabalho eu comparo muito a gente tem uma criança a gente saber educação e assim educar atleta no fundo é trabalhoso requer anos e anos de você estar com a pessoa então assim às vezes não tem estrutura para isso entendeu e é mais fácil é isso vamos contratar para a gente ganhar o campeonato entendeu tem todo esse problema no Brasil também eu não vou falar de mim porque não gosta mas você comentou algumas coisas de minha trayectoria mas meu campeonato mais importante que eu ganhei foi quando uma das vezes que fui a Europa vou a Madrid vou a ver a Copa do Rei em Málaga e ok vou a ver a Copa do Rei e tudo assim e sai campeão dois jogadores que foram meus atletas quatro anos em toda etapa de desenvolvimento profissional que está nesse momento 18 anos 19 e eu senti um orgulho muito grande porque não foi o único que ensinou a eles fuimos muitos treinadores mas eu acho que colaborei um pouquinho para que eles podam e isso eu acho que os treinadores também tem que enamorarse disso de formar e de desenvolver jogadores porque ganar gana um os títulos é como fala mais no Ginobili com Jordan que é o mais ganador e o mais exitoso do mundo ele tem seis títulos mas jogou 16 temporadas na NBA ou seja que 10 não ganou e ele é o que mais ganou mas não sempre se pode ganhar estamos falando de um que ganhou muito do Ginobili exato pero enamorarse de desenvolver jogadores isso tem que ser uma tarefa é isso que a gente fala o Gui Santos teve um período que ele passou na escola de basquete que eu tinha em Brasília eu não dei um treino para ele mas eu sinto um orgulho danado de ele ter passado por lá e não acho que ele está lá por causa da minha escola mas assim ele tem a história dele com a gente e isso é importante isso mas só eu estou falando eu acho que é importante porque você falou no começo que você falou que você que era que vocês tinham uma era um torneio entre as províncias entre as cidades cidade ou província então que é muito é isso entendeu que a gente não tem aqui que a gente fala às vezes o menino o incentivo a menina é isso são esses torneios entre as cidades que juntam um monte de criança para lá jogar e aí assim óbvio vai sair dois três dez ótimo entendeu está no lucro mas assim o tanto de criança lá que se envolveu porque o esporte é muito maior que só ir para a Olimpíada e ganhar campeonato sei lá sabe mas muito e uma coisa mais permite que também os treinadores de base tem que saber que essa recompensa ou esse status importante não chega de um dia para o outro é muito invisível não é como muito de talvez passam muitos anos para que um cara ou um diretor ou alguma pessoa ele está trabalhando muito bom os últimos anos e então não tem que esperar o resultado imediato pronto por isso é um trabalho é uma arte é uma arte é como se fosse educar uma criança exatamente a educação da criança você só vai ver o resultado quando essa criança se tornar um adulto isso bem educado ou mal educado exatamente a mesma coisa e é paixão é paixão é paixão isso aí eu pergunto até o Léo trouxe o Léo Figueiró trouxe para a gente uma questão que eu achava eu acho que os técnicos de base eles tentam ganhar o campeonato querem ganhar o campeonato para se garantir no emprego eu falava isso ele falou Gui tem um outro ponto às vezes não é isso às vezes eles acham que ganhar o campeonato eles vão conseguir uma oportunidade num time adulto para onde está mais para você para onde pesa mais essa balança e eu acho que aí quando se você é um treinador da base e está procurando resultados e tem como essa mentalidade ou essa pesquisa de ok eu gostaria de trabalhar em adulto e profissional e tudo eu acho que tem que ser natural vai chegar em forma natural para alguns são cinco anos quatro anos outros talvez dois outros tem que trabalhar dez anos mas tem que ser natural cada um sabe quando é o momento porque isso de dar como um passo antes de tempo não é bom mas sim na Argentina também estão aí muitos treinadores lamentablemente tem uma situação que é real que não sempre estão esses trabalhos estão bem remunerados estão bem remunerados e que muitas vezes os caras precisam subir para receber um pouco mais de dinheiro não é que muitos talvez gostariam de ficar na base muito mais precisa e isso é um problema que também é uma mentalidade que os diretores em alguns times talvez isso bem mas em outros deveria ser como uma prioridade que se você quer ter um programa de adulto para promoção desculpa de base para promocionar jovens para o primeiro ok é um vestimento tem que ser mais importante com esses entrenadores com essa staff com essa comissão técnica e com adulto também mas aí tem que ser muito bom mas normalmente eu acho que o futebol também isso é para o último como que e isso é a bundesliga a bundesliga na Alemanha fez um trabalho muito legal quando eu estudei um método para trabalhar na base na Argentina estudei isso de Alemanha que é muito legal porque eles têm uma só regra não vou falar tanto disso é uma só regra não, por favor, fale não, vamos com o tempo como vai, como vai a comunicação vai bem está ótimo está ótimo eu falo muito não, pode falar fale mais Alemanha joga no futebol em 1986 na final em México com na Argentina depois em 90 ganha e depois disso tem como 10, 15 anos que não não tem muito sucesso com o futebol eles vão criar um método onde primeiro o perfil dos jogadores da Alemanha de essa 90, 86 eram altos mais rústicos duros físicamente bons mas não tanto técnicos então eles começam a perguntar em Espanha em Inglaterra em França em diferentes países Brasil sem dúvida de como como os caras são mais técnicos tem mais habilidades e então enviam a 20 entrenadores jovens a morar aí como 3 ou 4 meses em diferentes países para aprender de outras culturas e quando voltam quando tem que voltar aí eles preparam um programa que por exemplo Bayern Munich para poner um caso de um time muito famoso Bayern Munich tem um orçamento de 10 não sei 10 estamos falando ok para o treinador o coordenador o coordenador da base tem que ganar só 10% menos que o treinador que contrata é um adulto assim para todos os times 10% menos o coordenador da base de todos os times de Alemanha era um cara que estava bem remunerado então estava preocupado para ensinar para detectar para poder trazer alguns talentos e aí começaram a mudar incluso o sistema de jogo e começaram a permitir isso de as habilidades porque foram estudados e eu achei isso muito legal porque como que uma comunidade através da confederação mas uma comunidade tentou fazer algo junto não é uma vontade pessoal não é a sua ideia ou minha ideia compreende? aqui está acontecendo isso como podemos resolver como podemos ajudar ok dessa maneira depois cada um vai claro mas seguindo uma direção isso eu acho que foi uma boa experiência não mas é isso foram em 90 eles foram ganhar a copa quando? agora acho que em 14 em 14 não vamos falar sobre isso foi meio traumático para a gente vamos passar para a gente foi na final para a Argentina para a Argentina acho que foi mais traumático porque eles chegaram na Argentina não vão falar não vão falar sobre isso mas mas eu acho importante isso porque é respeito ao trabalho a metodologia e respeitar o tempo demora demora o processo sabe que falaram 10 anos olha lá e depois o basquete mais tarde começou campeão do mundo campeão do mundo a gente falou exatamente mas é aí que está o problema quando você fala 10 anos para um técnico não eu não quero esperar tudo isso para eu ganhar o título e os torcedores menos ainda menos ainda por isso que esse é o tipo de coisa que é melhor não ser anunciado faz o projeto continua firme com ele mas não anuncia fala tudo aquilo que os caras querem ouvir está beleza e taca o pau mas faz o trabalho certo mas olha também desculpa que estou é uma paixão é uma paixão porque Alemanha quando vai transferir esse projeto de futebol ao basquete divide o país em oito e tem um coordenador em cada país para caza talento essas pessoas que são coordenadores que trabalham para a federação e tem todo esse trabalho por cada jogador ou jogadora que descobrem e chega ao profissional ou à seleção seleção nacional mais chega ao profissional à liga profissional eles recebem um bônus esses oito então quando eu escuto muitas vezes que os times campeões recebem dinheiro eu acho que a melhor situação é que os times que mais caras promocionam ao profissional ou à seleção são os que têm que receber dinheiro na Itália eu descobri agora também mas isso foi uma coisa que existe faz tempo e eu passei tanto tempo lá passei tanto tempo lá e não sabia estava jogando estava pegando a rebota exatamente estava pensando em outra coisa mas não estava pensando em base formação nada mas eles têm um sistema que é bem legal também que é o que todo jogador que se inscreve no campeonato em qualquer campeonato de categoria adulta então vamos lá você está com a camisa Virtus você foi formado pela Virtus e eu sou a por de tudo e eu te contrato quando eu contrato que eu vou fazer a sua inscrição eu pago 2.500 euros que vai para o clube formador é clube formador então todo jogador que virou profissional independente do nível eu estou falando ali aquilo ali que eu fui ver era uma quinta divisão série C que é A1, A2, B1, B2 e C todo jogador que se transformou em adulto o time que contrata esse jogador todo ano paga 2.500 euros que vai para o clube formador ou seja você tem um estímulo estímulo por ensinar exato isso não só por por sair campeão isso porque na base quando você pega aí 3 ou 4 meninas ou 3 ou 4 meninos bons nessa camada o que tem melhor time normalmente vai sair campeão sim mas o problema é que talvez essa estrutura de alguns meninos são só para esses 2 ou 3 anos e depois já não chegam e talvez outro time que é mais humilde mais como mais pequeno e tudo mas talvez pega um cara e tem que ter esse mesmo reconhecimento que é quem sai campeão por isso eu acredito que o bônus e tudo que tem que ser como reconhecimento tem que ser mais para quem forma quem desenvolve mas não para quem sai campeão eu acho que na Espanha também tem algum tipo de incentivo financeiro para quem tem o jogador da base no time principal eu preciso até estudar um pouco melhor isso mas eu lembro que tinha alguma coisa os caras que tem chega o dinheiro da TV que na Espanha eles vendem muito bem isso e aí na hora de dividir eles pegam lá jogadores com menos de tantos anos jogando quantidade de minutos isso tem o mínimo e aí tem dinheiro tem mais dinheiro direito de formação direito de formação eu acho que é sensacional não, é sensacional e a gente está falando de países bem sucedidos na proposta e assim temos dados e outra coisa mais eu fui a Belgrado a Sérvia faz como oito anos teve três semanas lá e fui a conhecer diferentes coisas tem um centro de treinamento de formação muito famoso que é FMP quando você chega lá tem também para estudar é um complexo e ele tem um acordo com Red Star onde está jogando Yago um cara que está já pronto usa o torneio La Liga de Sérvia para desenvolver um pouco mais 18, 19, 17 e se está pronto Estelar Vermelha pega ele mas é um acordo está legal mas quando você entra tem como um corredor um corredor aí muito grande tem todas como não sei como é em português mas eu acho que é póster sim, póster de todos os meninos que saíram dali isso é legal é como um espírito de orgulho de dizer aqui a gente formou a esses caras você entra aí e depois não ganha nunca La Liga Nacional não ganha nunca são um time fraco mas todos meninos e desenvolvedores e esse acordo com Estela Vermelha provavelmente deve ter algum acordo financeiro sem dúvida sem dúvida porque senão você mata a galinha dos ovos de ouro não, não, não tem seguro vamos mudar um pouquinho de assunto agora eu estou em dúvida agora até que a pouco acaba o tempo que dúvida é uma rápida você falou de referências e você falou que seu pai foi técnico também além do seu pai qual foi a sua referência como técnico? tem dois muito grandes que uma é Rubem e outra é Sergio Hernando com o Sergio trabalhei oito anos na seleção e com o Rubem trabalhei também uma vez na seleção um souvenir e foi também muito interessante não foi 98 99 não foi? na 97 que vai ao Mundial de Portugal 99 que eu estava ou 99 99 vocês ganharam de nós que a gente ganhou de nós que a gente ganhou de nós ganhou de nós que a escola não foi que a escola não foi e a gente podia perder até sei lá de 5 que a gente ganhou de um monte inferno eu não fui ao torneio mas trabalhei com ele na preparação e aí conheci muito desde aí conheci muito depois foi a ver treinos de élite e foi muito interessante porque Rubem tem uma maneira de trabalhar e Sergio então eu aí acho que um para mim que sou um entrenador que admiro os dois foi interessante porque não é só uma situação os dois podem aprender são como duas escolhas escolhas diferentes dois métodos eu tive a oportunidade de trabalhar com os dois também e é realmente isso qual que é a diferença? a diferença é de como você encara você tem que estar aberto para trabalhar com pessoas porque o Rubem ele tem uma linha tá trabalho 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 duro é aqui é isso aqui se a gente fizer isso aqui a gente vai ser competitivo o Sergio ele já tem ele trabalha muito também só que ele já é mais aqui tipo é mais pegar o jogador vem cá deixa eu te falar ó o Rubem ele é mais metódico metódico exato Rubem acredita muito em que para você fazer tal ação tem que repetir repetir trabalhar e chega a isso Sergio a gente foi por exemplo na Copa Tuto Merchan em Porto Rico em 2016 ou 15 não lembro bem mas ok vamos a jogar contra Porto Rico e Barea e Arrojo e tudo isso e ok vamos a jogar e acho que estamos preparando como um step o pick and roll e o dia anterior preparamos isso aqui chegou a conversa para antes do treino e disse mudei mudei de opinião aqui agora temos que e certo e foi porque ele tem isso tem como ele acredita muito na percepção e tem uma impronta e um talento especial na banca essa é a diferença eu acho um acredita mais a trabalhar e o planejamento e outro que um cara que se levanta acorda pela manhã vai mudar tudo sim mas tem é louco eu aprendi muito 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 isso que doideira e agora eu quero ir para a coisa mais que acho que mais legal até falar um pouco do basquete argentino vocês foram vocês estevem no mundial 2019 foram vice-campeões mundiais e agora estamos em um momento difícil que não conseguimos classificar para a Olimpíada nem para o Olímpico você acha que foi é um fato isolado que jogaram mal tal ou você acha que é um momento difícil para o basquete argentino e eu acho que aí tem um pouco como um pouco de as dois nosso país agora está em uma crise permanente está muito ruim temos os últimos 12 anos cada ano um pouco pior e isso representa porque quando se pode desenvolver um atleta quando o contexto é um contexto forte num contexto importante se você tem uma liga nacional onde tem os melhores jogadores dentro da liga não como agora temos 200 jogadores fora 200 uma liga inteira fora em diferentes países aqui tem 18 ou 20 leí outro dia tem estrangeiro quando tem uma economia boa tem estrangeiro de melhor calidad e esse contexto fez que você cada jogo tem que aprender tem que superar agora isso nos últimos anos por uma situação do país não está acontecendo então é um momento difícil e também acho que a última situação do Mundial foi essa situação com oito ganados todos os resultados combinaram para que não possa chegar e tem muitos desses que alguma vez pode passar mas a Argentina não é subcampeão do mundo como foi quatro anos atrás e tampouco não é para não chegar ao Mundial jogo olímpico é difícil porque são dois mais difíceis mas é uma situação aí de um pouco do céu ao inferno muito rápido né sim exato e agora também a gente está aí com alguns problemas com os homens grandes quando eu cheguei ao Brasil aqui e já conhecia muitos times você tem uma situação de muita diferença com nós que é muita gente grande alguns com talento físico e a maioria dos interiores no Brasil chutam que na Argentina ainda não são lançadores e nós temos tanta temos muitos armadores com talento jogando em diferentes ligas da Europa e tudo isso mas falta gente grande grande pessoas para jogar no interior até o outro falando do as gatas né mas tá bom vocês tem um problema de homens grandes pelo contrário armador vem que nem vem que nem água isso até arrepia quando chega o armador com a jogada eu falava acharam o outro não é possível não é possível aí mira aí eu também como que sinto um orgulho muito grande porque o que acontece aqui por exemplo o Barale que tá jogando agora em Minas é um cara que tem é um prospecto já pronto já joga na seleção e tudo mas depois você pega o cara de Ferreira que chegou agora a Santiago que chegou a Paulistano ou Resta ou Corbalano muitos jogadores que são produto de uma escola de basquete que com muitos erros não é que tudo é legal mas qualquer cara chega aqui e tem uma adaptação muito rápida isso que eu ia falar sobre adaptação também você como você tá falando de jogadores que eu acho que é importante a gente falar sobre isso porque você tá num lugar onde você percebe isso acho que você pode falar um pouco sobre a diferença do basquete aqui no Brasil pra Argentina e pra você como técnico como é essa adaptação aqui na quadra não vamos falar no país na quadra e eu preciso claro tem como essa situação de mais táctico e aqui os jogadores acreditam muito em sua situação física o seu potencial e jogam jogam bem e tem essas habilidades mas tem mais influência na NBA aqui que na Argentina sim sério? na gente do que? é mais Europa? é mais Europeu porque nossos jogadores mais importantes de história o que é Manu e alguns mais jogaram muito bom na NBA mas quando essa mudança da geração durada e tudo assim que vão todos à Europa então todos treinadores e muitos jogadores estão sempre mirando os melhores times das melhores ligas da Europa e tem essa cultura mais para esse lado que para a NBA é que você falou é a parte tática e a física é o NBA que a galera acha que tem que ser grande forte explosivo o Djokic está vindo aí tem um monte de gente chegando aí para tipo vamos aí mas eu acho complexo eu acho que não estamos aqui um cara mais novo todo está como assistindo muito mais a NBA e highlights de jogadores de NBA e tudo isso eu respeito isso mas nossa liga nosso basquete se desenvolve dentro de FIBA e acho que você tem que estar mais perto de FIBA que de NBA sabendo que a NBA é a melhor liga do mundo mas a gente sempre fala isso porque não porque quando você fala muitas vezes não eu gosto da NBA nunca eu respeito como a melhor liga do mundo o entretenimento é ótimo mas nossa liga que é a NBA ou a Liga Argentina joga dentro de FIBA e FIBA joga mais como na Europa eu acho que tem uma regra que eu acho que é fundamental pra gente entender isso e que eu acho que muda completamente o jogo que é a regra da NBA de 3 segundos do garrafão defensivo defensivo muda completamente o jogo porque a sua rotação ela é diferente é diferente você não chega o fato que você é o cara a bola está aqui a ajuda está aqui e ele não pode ficar aqui a hora que o cara tem que sair ele ataca não chega e isso muda completamente o jogo eu fui no Mundial em 2019 a crescimento de um jogo de Grécia Antetokounmpo eu estava muito entusiasmado porque Antetokounmpo se na NBA está jogando alto nível em FIBA não consegue cada vez que ele pegava a bola aí na garrafão fora da garrafão todo mundo fechava e já essa regra é uma das chaves não tem espaço e mas ó você falou que o basquete argentino ele é mais tático e é mais tático que o nosso mas eu tenho visto uma mudança eu acho que o fato do jogo ter ficado mais rápido quer dizer vai ficando cada vez mais rápido mais físico até o próprio técnico argentino jogador argentino tem soltado um pouco mais sendo macho é isso? o peso o peso de jogo está em aumento quando eu assisti aí pela televisão uma Final Four da Euroliga 2012 que gana Olimpiakos em Londres Olimpiakos deixa todos os times em 60 pontos mais 60 a 64 não 90 ok um escorvacho e há muito controle e há essa época de controle ok tudo isso mudou na Euroliga também na Euroliga agora está correndo mais porque está estudado que os primeiros 7 segundos é o PPP ponto por posição é maior índice e maior eficiência se você chega cedo tem maior eficiência se você está em uma situação intermedia um pouco vai e os últimos 4 segundos vai muito olha um promedio isso é também legal porque isso está estudado não é Brasil Argentina ou Euroliga ou NBA é o mundo na Austrália é o mesmo se você chega cedo vai ter um PPP nos primeiros segundos por cima de 1.10 1.08 e é legal o intermedio isso vai a 0.88 0.86 0.90 os últimos 4 segundos o melhor time tem 0.68 0.70 cai muito então quando a NBA também está pegando esse ritmo é porque eles vão a las analíticas em manibol o firme manibol não? sim do Brad Pitt exato e por isso eles estão com layups e 3 pontos bandejas 3 pontos não querem mil wens não mil wens porque está estudiado se você em layups aí flores tudo isso está em um PPP de 1.10 1.20 e tudo arremesso de 3 pontos tem maior eficiência que arremesso de mil wens de 2 pontos e tudo isso acho que mudou muitos treinadores argentinos de não tanto controle não tanta tática e deixa jogar tenta correr tenta atacar muito um time que é bem bem legal para seguir para os treinadores e para a pessoa para compreender como está jogando assim é Sacramento de 2.20 sim que leve é porque não realmente eles atacam o arrafone todo o tempo ataca 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 e um outro ponto até tem um quadro lá na TV que eu faço que é exatamente essa análise é como eles mesmo depois de tomar cesta fazer uma bandeja em 3 segundos exatamente tem uma regla o coach Mike Brown eu posso falar com ele que tem uma regla que eu copie para mim que é quando você está jogando e recebe a cesta a boa não tem que tocar tem que pegar tem que pegar um pé afuera e sacar rápido e entrena assim e entrena assim cada vez que recebe então isso que você está falando em 3 segundos está lá se outro time não tem um bom equilíbrio defensivo toma foi o que aconteceu a gente pela temporada passada e que é interessante como o técnico ele também tem essa questão dele mudar o estilo dele dele mudar como ele dirige o Mike Brown ele era total controle isso eu lembro quando ele foi técnico do Lebron James isso não vamos esperar o Lebron para quem me der vamos esperar o Lebron chegar ele vai resolver para mim e agora você vê ele jogando é interessante isso e você não vê muito de técnico que tentar mudar o estilo você acha que ele tem medo de arriscar mas agora agora mais mas assim é que não tem como não tem como contradecer isso de se está estudiado que você chegando cedo tem maior eficiência porque vai pensar que ok talvez algum time tem jogadores mais com características um pouco mais lentos alguma coisa e prefere jogar mais mas depois não tem como porque está estudiado está comprovado as analíticas aqui é uma situação que eu acho que chegaram para ficar para sempre não tem aí outra opção porque eles estão analisando miles e miles de jogos não os últimos dois então você tem que chutar no corner porque é um arremesso melhor tem que chutar no corner não tem jeito e já puxando o gancho que você falou dos técnicos de que eles mudam se adaptam todo técnico que vem aqui e todo jogador também mas a gente pergunta tem duas perguntas a primeira é o que faz para você um bom técnico porque tem muita gente que aspira a ser técnico então se puder dar uma dica ou alguma palavra aí de amor além de boa sorte seria de bom grado em minha opinião o melhor técnico do mundo de futebol é um cara que ganou muito pouco que é um cara em argentino também está falando mal disso mas é bielsa eu acho que por que é o melhor entrenador do mundo porque ele vai chegar a um time vai trabalhar dois ou três anos uma seleção também e quando ele finaliza termina aí essa estrutura está melhor a cultura que ele criou para os jogadores está melhor e ele tentou desenvolver um programa para chegar ao máximo e não sempre tem que ver com o resultado então eu acho que quando um bom treinador quando trabalhou com com um grupo e pegou esteve cerca de um de melhor esteve cerca de como de seu maior potencial não sei como isso mais um potencial se entende e com uma cultura de trabalho porque mira a maioria dos entrenadores quando são bem recordados quando a gente lembra bem deles quando não estão mais durante ninguém fala bem quando termina esse cara está fora e diz não mas será temporada ou de última com ele isso não acontece mas durante durante a pergunta que mais acontece em volta será que não deve trocar o técnico ou não ou não é assim então aqui acho que não tem que pensar nunca nessa situação e tem que ter um sistema de trabalho próprio uma cultura onde todo mundo sabe que tem que trabalhar respeitar e essas coisas e não esperar não esperar o resultado próximo trabalhar para fazer um grande trabalho e deixar em espanhol é o não sei como é é a marca deixa a marca é o olha gente aqui também é aqui é aqui é o e aí a minha última pergunta é e o que você espera de um jogador como técnico e muitas coisas não porque mira eu gosto muito muito de trabalhar com jogadores que compreendem que isto é um negócio para todos a maioria não a maioria mas muitos jogadores muitos jogadores algumas coisas como que começam a compreender ou a entender nos últimos anos da carreira e é lógico porque é normal mas eu gosto muito de trabalhar quando um jogador sabe que isto é um negócio por exemplo hoje vai jogar menos hoje tem que jogar muito amanhã tem que treinar tem que treinar não, pero é folga cara não estamos jogando bem precisamos isso e esse cara que compreende que aqui você está tentando ajudar a ele e ele quer ajudar a você esse nível de jogadores é ótimo porque por isso a gente adora muito a escola porque a escola é pro-coach positivo para o coach e compreende um negócio aqui se alguém está pensando não porque hoje estamos cansados ou não sei ou deveríamos fazer tal coisa é que sempre ele tem a opinião justa para acreditar no trabalho e entender que é um negócio para todos que aqui tem que sair isto tem que sair bem para todos não para você ou para mim ou para... tudo junto mas é um nível de jogadores que é difícil sobretudo com caras novos quando já são mais grandes isso é legal porque é legal porque é a primeira vez que não é uma parte não é uma questão técnica é uma questão de pensar de mental de mental acho que isso é importante é isso eu encerrei as suas perguntas quer dizer se você tem alguma pergunta? eu só tenho a agradecer aqui dava para a gente ficar sei lá mais uma hora aqui falando aulas é então porque era exatamente isso que a gente queria trazer esse debate porque a gente todo mundo que vem de fora aqui inclusive numa conversa que nós tivemos você me falou isso o Brasil tem um potencial muito grande físico principalmente a gente não consegue desenvolver ao máximo esse potencial e o que a gente quer é exatamente isso levantar melhorar esse debate poxa vamos olha quantas ideias legais você trouxe aqui e tipo não é nada que você inventou agora não 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 é isso ó fui lá na Sérvia eu fui na Alemanha quer dizer coisa interessantíssima que que não é assim ó é uma coisa mirabolante não não coisa que é possível fazer é possível né então te agradecer por essa aula que você deu aqui pra gente hoje desejar a maior história do mundo no Corinthians o Corinthians tem um carinho muito grande foi o meu último time na carreira profissional e e ele faz pra ver se você podia falar é veio pra camisa Virtus aqui pra ganhar o River eu tinha um monte de perguntas pra apertar ele aqui não essa camisa Virtus ganhou um bônus ganhou um bônus Silvio obrigado pela sua presença pela sua pela sua gentileza de né a gente sabe que é corrido a tabela do NBB reservou um tempinho pra gente aqui muito obrigado a vocês eu passei um grande grande rato aqui com vocês e espero que a minha comunicação é ótimo estou estudando aprendendo mas é gostoso pra mim falar de basquete sempre assim que é um prazer obrigado obrigado mais uma vez obrigado basquete é isso aí e aí é isso galera você vai ir na playlist porque não é só ele de técnico que a gente tem muita gente quando a gente fala aqui sobre a questão de você saber você que quer entrar no meio do basquete tem muitos muitos pais que estão salvando esses vídeos pra mostrar pros filhos que as vezes são muito novos porque eu acho importante tem coisas que eu gostaria de ter escutado se eu fosse jogadora se eu fosse técnico que eu acho que é muito importante então já aconselho vocês a irem aqui na playlist novamente sigam as nossas redes sociais aqui no canal achuar curta compartilhe comente compartilhe com seus amigos o link que eu acho importante a gente a gente fala que de basquete é legal movimentar e quanto mais pessoas assistirem e basquete falarem sobre é importante pra todo mundo a gente é um é um nada assim comparado ao que é o basquete inteiro então acho importante sigam as nossas redes sociais também as redes sociais da lives esporte é cola lá porque eles também tem muito conteúdo da hora de vários esportes e também Guilherme para dar esse recadinho final lógico kto.com nosso parceiro QR Code vai aparecer na tela não vai? vai aparecer apareceu aí QR Code entra lá faz seu cadastro e no seu primeiro depósito use o código de ova kateo.com.br kateo.com kateo.com olha Gabriela parabéns Gabriela você é maravilhosa obrigado vai lá e tem muita coisa pra brincar lá sempre com responsabilidade valeu galera um beijo até quinta-feira que vem com muito mais basquete tchau gente tchau 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 O que é isso?